Muito honrado de poder estar aqui representando o Mato Grosso Sul, representando o nosso programa Bolsa Atleta e dando essa honra para o nosso estado. Esse apoio da Bolsa Atleta hoje, você fala, é fundamental. É um apoio que a gente conseguiu trazer para o Mato Grosso Sul, hoje tem essa lei do Bolsa Atleta, que apoia, que fundamenta, que dá base, tanto para os nossos atletas quanto para os nossos treinadores, pessoal de apoio, hoje a gente tem uma estrutura fantástica no Mato Grosso Sul, eu acho que o resultado está aqui, o resultado desse apoio, o resultado do governo do estado, olhar para o esporte, o primeiro governo que tem realmente olhado o tempo todo para o esporte, acreditado, investido, investimento no Mato Grosso Sul é pesado, a gente sabe no esporte, a gente está fazendo esse trabalho, a gente está trazendo os resultados, eu vejo não só eu, vejo treinadores investindo em novos cursos, capacitação, então eu fico muito feliz. Que acreditem, que acreditem que tudo que você acreditar é possível, hoje a juventude tem apoio muito bom, coisa que na minha época muitas vezes eu deixei de ter, eu não tive ali um programa Bolsa Atleta no início, conseguimos batalhar, hoje temos tudo isso, então acredite, trabalhe, você tem apoio, você tem suporte, vamos trabalhar, hoje temos estruturas muito boas no Mato Grosso Sul para que a gente possa estar treinando e deixar aquele recado, vamos lá, acredite no seu sonho, vamos trabalhar, vamos levantar e vamos correr atrás, estou aqui, estou em Campo Grande, estou em Mato Grosso Sul, contem comigo sempre.